Um protesto hoje fechou o cruzamento da Avenida JK com a rua Professor João Cândido no centro de Londrina. Vamos então falar ao vivo com a Lívia de Oliveira que tem mais informações pra gente pra saber quem protestou e por que, né Lívia? Boa tarde pra você. Olá Juliana, boa tarde. O protesto durou apenas 15 a 20 minutos, mas já causou transtornos pra muita gente. Hoje, manifestava-se ali um grupo de coletores de recicláveis que está se sentindo sem uma cooperativa. Eles pertenciam a um grupo, foram expulsos, foram obrigados a se retirar de um barracão, se associaram à Cooperoeste e agora eles reivindicam a fundação de uma nova cooperativa. Eles, inclusive, já têm até o uniforme aqui da Coopereco, né, mas ainda não tem CNPJ pra poder montar esse grupo. E aí eles foram se manifestar ali durante uma reunião entre a CMTU e outras cinco cooperativas na cidade que já estão legalizadas pra reivindicar o direito aí de montar a sua própria cooperativa. Eu vou conversar aqui com o Odair Rodrigues, mais conhecido como Dário, que vai explicar pra gente melhor aí essa reivindicação. Boa tarde, Odair, o que é que vocês querem, o que é que falta pra montagem dessa cooperativa? Boa tarde. A gente, no momento agora, a gente só tá precisando de um CNPJ, que é lá da Junta Comercial, pra que a gente possa definir a Coopereco. Mas como a gente tá dentro de um barracão, que é da Coopermudança, a gente esteve procurando a doutora Solange Vicentini e conversado com ela em uma reunião, o prazo pra que a gente saísse desse barracão era até o dia 20. A Coopereco, fomos atrás, arrumamos um outro barracão, mas pra gente pudesse mudar no dia 20, mas não teve afiador. A CMTU não tinha afiador e a Cooperoeste também tava sem afiador, então a gente perdeu esse barracão. Demorou um pouquinho mais pra gente sair, mas a gente arrumou um outro, que seria pra tá saindo amanhã deste barracão. Mas, infelizmente, a Coopermudança não teve capacidade, não teve condições de esperar isso acontecer. Na sexta-feira de feriado, os nossos cooperados estavam tudo em casa, descansando, quando ligaram pra nós, dizendo que o nosso barracão foi aberto, foi arrombado, entraram pra dentro do nosso barracão, jogaram toda a nossa mercadoria de vendas pro chão, estouraram nossos fardos, cataram um monte de reciclagem, colocaram em cima do caminhão deles e levaram tudo pra frente da minha casa em uma data onde o secretário da saúde teve agora, lá, semana passada, a respeito da dengue, desses bichos. Então foi feita uma limpeza, o secretário conversou comigo, até inclusive ele falou que não queria que a gente reciclasse mais dentro da casa, no quintal, ali nas datas, que isso era muito perigoso. E hoje a Coopermudança pegou, na sexta-feira foi lá, catou toda a nossa mercadoria, que era pra prensar, pra entregar amanhã, agendado já a venda pra limpar o barracão, e eles fizeram isso aí com a gente, e hoje a gente tá sentindo pior do que o lixo que nós mexe. E agora então vocês foram, digamos assim, o grupo de vocês, tá associado a uma outra cooperativa, que é a Cooperoeste. Isto, a Cooperoeste, ela vai tá nos ajudando, até que a gente consiga esse documento pra tá finalizando a Coopereco Social, entendeu? Mas, graças a Deus, hoje, alguma coisa de bom a gente teve. Que foi as cinco cooperativas de Londrina, que cada uma vai abrir mão de um pedaço de bairro, pra que a gente possa, uma quantidade de casa, pra que a gente consiga um teto, pra pagar o nosso barracão. Agora, Odair, você foi um dos líderes, né, da Cooprelon, que acabou sendo investigada, tem um processo no Ministério Público, os donos talvez ainda estejam respondendo aí a essas investigações, questões envolvendo um suposto superfaturamento, você esteve, inclusive, prestando depoimento, fornecendo informações à CMTU. Esse processo dessa outra cooperativa, né, que precisou ser extinta por conta dessas denúncias, atrapalha você a tentar montar essa nova Coopereco? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Cooprelon, ela teria que ser isenta, acabar com ela, porque a Cooprelon, ela veio muito bem, ela veio forte, ela veio pra trabalhar, tava bonito, mas, infelizmente, quem tava organizando ela, os presidentes, tesoureiros, secretário, todos esses da cooperativa, a gente se sentiu lesado, porque no momento que a gente tinha sessenta cooperado, ela assinava lerite de cento e vinte, então, aquilo, eu me senti muito prejudicado, eu e os grupos que tava dentro, porque nós não tinha esse monte de gente, então, a gente resolveu acabar com essa Cooprelon, porque ela não estava andando certo dentro da cidade. Ok, muito obrigada pelas informações. Lívia de Oliveira, para o Jornal Tarobá.